Então, beleza. Na aula de hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre Python, e a ideia é que essa parte aqui de slides vai ser mais curtinha, porque eu vou basicamente falar como é que escreve tudo que a gente viu ontem em Python, então você já sabe o que são aquelas coisas, eu só vou realmente mostrar como é que escreve. Só que aí tem vários detalhezinhos que a gente vai vendo que o Python permite mais, né, do que foi falado e tudo mais, então a gente vai vendo como mais exemplos também, tá? Então, Python é uma linguagem de programação, e é a que a gente vai usar como fixa aqui, como nessa disciplina. Então, uma linguagem de programação, né, é lembrando uma linguagem, então tem palavras, tem cadeias que a gente pode escrever com essas palavras, né, textos, frases que a gente pode escrever com essas palavras, mas num formato bem específico, né, então ela é bem formalizada, para aquelas coisas fazerem sentido, para que venha a um outro programa, consiga ler aquilo e transformar num programa, né, então é uma linguagem de programação, e a gente vai escrever textos, arquivos de texto com essas coisas, com essas, né, com essa linguagem. E esses arquivos de texto a gente costuma chamar de código-fonte, né, e aí então o nosso código-fonte é simplesmente esse arquivo de texto que qualquer um consegue ler, alguma outra coisa tem que vir e ler esse arquivo de texto e transformar ele num programa, tá? Eu coloquei essa figurinha aqui para vocês terem uma ideia de como tem muito mais outras linguagens de programação, e aqui são só algumas que estão aparecendo, né, no... Peguei aleatoriamente essa figura, não sei o que elas significam, mas tem muitas linguagens, e essas aqui são alguns exemplos delas, tá? Python é realmente só uma, e que foi escolhida para essa disciplina porque ela é bem tranquilinha, eu acho que ela facilita bastante o aprendizado, porque ela tem... Que nem a gente viu no exemplo lá da primeira aula, eu mostrei para vocês, acho que seis ou sete códigos diferentes, linguagens diferentes, né, códigos-fonte que iriam imprimir Hello World na tela. Python tinha uma linha, né, então ela realmente é bem mais limpa, assim, né, bem mais tranquila de começar. Legibilidade de código, justamente porque não tem um monte de coisa em volta, que eu vou nem ficar explicando, tem que ser assim, a gente já vai começar fazendo o código mais direto. Deixa eu pegar um highlighter aqui. Software livre, né, não é... Software livre não é exatamente no sentido de ser gratuito, mas no caso de Python também é. Software livre porque o código-fonte das coisas, dos programas que já tem ali, estão abertos, todo mundo pode ir lá ver, ver o que está acontecendo, eventualmente ajudar a se escrever o que já tem lá também. Principalmente para quem for mais depois para a área de computação, né, vai ouvir bastante isso aqui, vai ver como realmente é bacana ter software livre. E Python é utilizado em várias áreas, né, tanto no mercado de trabalho quanto na comunidade científica, na comunidade acadêmica, tá? Ela realmente é uma negócio bastante poderosa, assim, e tem crescido. Ela é nova, recente, de certa forma, se você comparar com as outras, e ela tem crescido bastante. Gente, beleza. Então, a gente vai sair daqui, vai aprender Python, vai sair daqui fluente em Python? De jeito nenhum, né? Essa disciplina não tem por objetivo ensinar Python, e mesmo se tivesse, não ia dar tempo. Num quadrimestre só de ver tudo que tem disponível para Python. Agora, tudo que a gente vai ver em Python é o básico, que em cima disso vocês conseguem se virar fazendo todo o resto que Python te oferece, tá? Vai ter uma linguagem muito completa, cheia de bibliotecas que nos ajudam. Então, bibliotecas são basicamente programas que foram feitos por outras pessoas, né? As pessoas já se preocuparam em usar esses comandos básicos que a gente conhece, juntar eles de uma forma que fazia sentido, por exemplo, para acessar bancos de dados, né? Então, você, eventualmente, se for um dia querer trabalhar com bancos de dados, que hoje em dia, né, muitas das coisas, tudo que a gente tem tem que estar armazenado de alguma forma, e, em geral, estar armazenado num banco de dados, você vai acessar aquilo lá, você não precisa se preocupar exatamente em como fazer isso, porque já tem, alguém já fez isso. Ah, tá aparecendo aqui que eu perdi minha conexão. Perdi mesmo. Aqui tá normal, professora, você tá aparecendo ainda. Nossa! Bem, a tela nem aparece mais pra mim. Tá. 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 Acho que agora vai. Vocês chegaram, ouviu que eu falei sobre bibliotecas? Ou eu tava na onde? Tava falando sobre banco de dados, né? Alô? Beleza. Ah, então, tudo certo agora. Então, a gente tem essas bibliotecas, né, que alguém já foi lá antes e fez. A ideia da programação, gente, é reaproveitar, tá? A gente, claro que aqui a gente vai fazer muita coisa do zero, porque a gente tá aprendendo, mas é quando você, mais pra frente, vai reaproveitando tudo que já tem. Então, tem coisas que ajudam a mexer com banco de dados, tem coisas que ajudam a processar arquivos das mais variadas extensões, imagens, tabelas, né? Vários tipos de arquivos diferentes, construídos em interfaces gráficas, né? Então, não vou precisar sair do zero, vou aprender como é que mostra alguma coisa na tela, já tá pronto, tá? E várias outras, tá? Essas são só alguns exemplos mesmo. A gente vai usar Python como ferramenta pra implementar os algoritmos que a gente vai criar, né? Então, nosso objetivo é criar algoritmos usando lógica de programação, tá? Então, é por isso que eu vou sempre tentar primeiro trazer a parte teórica do que é algoritmos pra gente desenvolver isso, resolver problemas, porque depois passar pra uma linguagem é mais tranquilo. Então, por exemplo, eu vou daqui a pouco mostrar alguns, os comandos em Python, a gente já sabe o que é uma variável, já sabe o que é atribuição, então eu só preciso mostrar como é que faz isso em Python, tá? A primeira coisa pra poder fazer realmente, pra mexer em qualquer linguagem de programação, você vai ter que instalar alguma coisa aqui que ajude a usá-la, né? No caso do Python, a gente precisa de um interpretador, tá? Então, algo que é um outro programa que alguém já escreveu, tá lá pronto, que vai ler os seus códigos fonte em Python e executar, né? Executar linha por linha, né? Vai traduzir esses programas pra que, de fato, o computador possa ser executado. Dependendo da linguagem de programação, você vai precisar instalar um compilador pra essa linguagem, né? Então, é bom vocês terem em mente isso, né? Nas nossas máquinas, em geral, não vêm prontas pra gente usar qualquer coisa, a gente vai precisar instalar essas coisas específicas. E aí, ontem eu já tinha passado pra vocês um link pra vocês instalarem esse Anaconda aqui. Ele já vem com bastante coisa pronta, a gente poderia instalar o Python do site oficial, mas aí você precisaria... Ah, isso aqui não tá funcionando, eu vou ter que instalar separado. Aí o Anaconda já vem mais preparadinho, com bastante coisa pra... Pra gente só começar a usar. E, inclusive, vem o Spider, que é o que a gente vai usar e eu já vou mostrar. Se você não quer instalar o Anaconda, mas... Ou já tem alguma outra coisa, tudo bem, só tenha certeza de que você tem a versão Python 3.alguma coisa instalada, tá? Porque tudo que a gente vai ver vai funcionar pra essa versão. E dá bem ruim mesmo se você tentar usar a versão anterior. Tem esses detalhes também, né? Então, a gente... Toda vez que a gente vai tentar passar alguma coisa pro computador, a gente tem que... 3.9 tá ótimo. Acho que isso aqui tá desatualizado. 7 ou 8. Toda vez que a gente vai mexer com programas e com coisas no computador, tem que tomar cuidado. Ah, eu uso Windows, eu uso Linux, ou eu tenho Mac. Aí eu tenho que instalar exatamente pra que ele... E tem que ser essa versão, né? Então, começa a entrar muitos detalhes aí que pra resolver problemas a gente não precisaria disso, né? Então, por isso que eu vou estar sempre tentando fazer essa diferenciação, tá? Ah, deixa eu passar o link de novo, né? Pra vocês, pra quem não instalou. Tá aqui. Na página do Anaconda, a versão disponível é 3.8, né? Então, beleza. Quem não quiser instalar ou não conseguir, a gente pode conversar depois pra eu tentar ajudar vocês, né? E, por enquanto, vocês também podem ir seguindo por esse... Por essa interfacezinha aqui, que é online. Deixa eu mandar o link também no chat. Que pra todos os propósitos vai servir, porque a gente tá querendo agora, né? Então, não se desespera aí se der alguma coisa errada na sua instalação. Mas se você conseguir instalar... Beleza. Eu acho que eu vou dar um tempinho aí pra vocês ou terminarem de instalar ou abrirem, né? E ficarem meio prontos aí, porque eu quero ficar mexendo e vocês podem ficar mexendo também. Ah, o meu... Que eu tenho instalado aqui, que eu tô usando também, é a versão 3.9. Então, o importante é só realmente ser a versão 3 pra cima. Tá tudo bem? Todo mundo conseguiu, de alguma forma, acessar alguma coisa? O meu tá carregando aqui pra abrir, professora. Beleza. É bom me lembrar desses detalhes. Quando abrir, eu vou... Nos slides eu até coloquei aqui, ó. Ele vai ficar com essa carinha, né? Carregando algumas coisas. Vai abrir assim, com três janelas. E você pode... Você pode mudar da forma que você quiser. Deixa eu mostrar o meu, né? Eu coloquei a telinha branca aqui, então... Pra ficar mais fácil, eu acho que pra vocês lerem. Mas depois vocês podem alterar. Aqui em ferramentas, preferências. Tools, preferences. Tem... Aparência, né? Aumentar o tamanho da fonte, trocar a cor. Eu, em geral, prefiro quando a cor, no fundo, fica mais escura pra trabalhar, né? Mas acho que aqui é o melhor pra vocês, um branquinho. E é aquela coisa, né? Eu vou colocar esse aqui, vou usar ele. E ele é bem bacaninha pra mostrar umas coisas pra vocês. Mas quem tiver acostumado com o outro, tudo bem. Então, acho que esse aqui vai ajudar bastante durante as aulas, principalmente. Então, ele tem basicamente as três janelas, né? Aqui na esquerda tem uma parte que é o... Aqui onde a gente vai... É um editor de texto, né? É aqui que a gente vai escrever o código fonte. Então, aqui a gente vai escrever coisa linha por linha, né? Os comandos, linha por linha. Que nem um algoritmo, tá? Cada linha vai servir pra um comando. Aqui na direita, na parte de cima, a gente tem uma telinha que vai ajudar a gente a ver algumas coisas. Então, ele pode, inclusive, ajudar você a escrever algum comando corretamente, né? Mas o mais legal que a gente vai usar bastante é esse variable explorer aqui. Então, tem várias abinhas aqui, se você observar, né? E esse explorador de variáveis aqui vai ser legal pra gente. Ele é um teste de mesa, basicamente, que vai estar sempre mostrando... Não é um teste de mesa porque ele não está mostrando linha por linha, né? Mas ele vai mostrar o valor daquela variável e a gente já vai usar isso. E aqui embaixo, tem o que a gente chama de console. Então, vai estar sempre assim, né? Entrada, isso aqui, esse linha de entrada. E aqui é a primeira linha e ele está aqui esperando alguma coisa acontecer. Então, em linhas gerais, o que acontece? Eu posso escrever um código aqui na parte esquerda, um código do meu algoritmo, e mandar executar. Tem um botãozinho aqui em cima, um triangulozinho, que é o run. E aí, o que for, o que quer que esse algoritmo escreva na tela, vai aparecer nesse console aqui do lado, tá? A gente vai ver exemplos daqui a pouco. Mas o console funciona sozinho aqui. Eu posso usar ele pra treinar comandos por conta própria. Então, a gente vai usar bastante hoje essa coisa também, tá? Então, todo mundo está mais ou menos preparado aí. Eu vou... Deixa eu voltar aqui nos slides. Então, os slides eu coloquei lá no Moodle. Eu não vou ficar super em cima deles. Eu vou ficar bastante lá. Mas só pra mostrar pra vocês o que tem, né? Variáveis. Variáveis em Python. Tudo que a gente viu ontem, eu vou colocar aqui nesses slides de como é que é em Python. Variáveis é do mesmo jeito. Os identificadores só podem ter letras, números e o símbolo underline. Nunca começando com o número. A diferença principal é que em Python não há necessidade de declarar as variáveis explicitamente, né? Então, eu ia dizer, né? Eu vou ter uma variável inteira, né? E o nome dela é isso. Na hora que você atribui um valor, ela passa a existir. A partir dali, ela passa a existir. Mas o Python tem tipos. A tipagem dele é o que a gente diz de dinâmica, né? Então, assim, você falou, ah, essa variável vai receber esse valor. Ele entende. Ah, então tá bom. Ela agora, ela recebeu um número inteiro. Ela passou a ser do tipo inteiro. Então, ele tem esse cuidado dos tipos. Por quê? Principalmente pra gente não ficar fazendo operações erradas entre tipos diferentes, tá? Já vou dar exemplos também. Os tipos básicos que a gente tem, int de inteiro, float de real, str pra string e bool pra lógico, tá? Tem outros tipos e a gente vai esbarrar em alguns já hoje, mas a gente vai, eu vou formalizar com vocês mais pra frente. Então, não precisa se apavorar por enquanto. Pronto. A sintaxe da atribuição é, identificador recebe alguma coisa, né? Só que o recebe pra gente não é mais uma flechinha, não existe flechinha no nosso teclado, então a gente usa o símbolo de igual. Mas é naquela mesma ordem, né? Identificador igual alguma coisa. Então, vamos lá. Eu vou usar bastante o console, como eu disse, né? Ele é dinâmico. O que eu escrever nele vai acontecer naquele momento que eu der um enter. Então, por exemplo, variável teste recebe o valor 5, enter. Pronto, a variável teste passou a existir, porque eu tô fazendo essas coisas aqui no console. Então, ela aparece ali no meu variável variable explorer, né? Variável teste é do tipo int. Tamanho vai fazer estilo talvez mais aqui pra frente também. E valor 5, tá? Então, por enquanto, a gente não tá mexendo nesse arquivo que tem aqui do lado. E a gente coloca alguma coisa lá. Mas o console é legal por causa disso. Você vai usando ele já diretamente aqui. Então, variável teste pode receber 4 mais 8. Que é as operações que a gente viu. 4 mais 8 é 12, tá lá. Variável teste é do tipo int 12. Aqui mesmo eu consigo pedir qual que é o tipo da variável teste. É int, né? E ele já dá a resposta ali na hora, tá? Então, isso é um pouco... Isso é bem diferente do que descrever aqui. Então, eu variei aqui, por exemplo, variável aux recebe o valor 39. Nada tá acontecendo, tá vendo? Não apareceu aux ali, porque eu não executei esse arquivo. Tipo da variável aux. Aí eu tenho a outra variável nome que recebe Carla. Tipo da variável nome. Aí aqui, só pra não bagunçar e não confundir, eu vou nessa lixeirinha que tem, tanto aqui em cima do lado direito, quanto aqui em cima do console, tem uma lixeirinha. Tanto faz a que você usa. Pra limpar essas coisas que a gente tava fazendo, né? Ele coloca essa barrinha aqui no console e fala, vou recomeçar a vida aqui, né? Então, eu escrevi algumas coisas aqui no meu código fonte, vou dar um run pra ele executar o que tá acontecendo. Isso aqui não é erro, não é nada. Ele executou, tá? Ele tá mostrando pra mim que ele executou, ele precisou usar algumas outras coisas de um outro lugar, é isso que ele tá me mostrando aqui. Esse meu código, se vocês perceberem, não tem nenhum comando mandando imprimir nada. É por isso que não tem nada mostrando aqui. Eu ainda nem mostrei pra vocês comando de impressão também. Já já eu mostro. De qualquer forma, ele mostrou aqui pra mim, ó. Quando você executou o seu código, no final das contas, você teve essa variável aux, do tipo inteiro 39 aqui, e a variável nome do tipo str, Carla, né? O conteúdo dela. E tamanho aqui agora numa string faz mais sentido do que do inteiro, tá? Então, tem cinco caracteres nessa string que ele tá me mostrando. Beleza. O que mais que eu quero falar sobre variáveis, né? Então, como o Python permite essa coisa de, olha, a partir do momento que você escreveu a variável, deixa eu limpar de novo aqui as variáveis, né? Voltar aqui. Teste. Então, a partir do momento que você escreveu ela pra só existir, você pode começar a usar ela. Então, você não pode usar uma variável que você não atribuiu nada. Então, eu não posso fazer, por exemplo, teste, recebe aux mais dois, mais três. No escopo que eu estou nesse momento, no que eu estou mexendo aqui, eu não mandei executar o meu código. Então, aquele aux lá não faz, não tem diferença nenhuma, né? Eu usei a palavra aux aqui já até pra mostrar pra vocês. Tem relação nenhuma com aquilo que tá ali do lado. Aqui não existe aux. Aux not defined, não existe, tá? Então, ele me dá um erro, porque aquilo não foi definido. Só passa a existir realmente quando eu faço atribuição. Deixa eu colocar um texto aqui agora. Então, minha variável aux, agora que sim passou a existir, porque eu dei um enter, de fato. Aux é do tipo strt, oi tá dentro dela. O console, ele me permite fazer comando sem precisar ficar fazendo atribuições. Então, eu poderia, por exemplo, fazer 5 mais 9, 14. Então, enter, ele mostrou. Porque ele tem justamente essa coisa mais dinâmica. Eu vou executar exatamente esse comando que você me deu. Mesmo que você não jogue esse valor dentro de uma variável, tá? No arquivo, já não faz sentido eu colocar aqui 5 mais 9. Opa. Isso aqui vai ter que, no arquivo, no código, vai ter que ir para uma variável, tá? Então, aqui não faz sentido ficar 5 mais 9 solto. Sempre tem que ir para uma variável. O que eu quero mostrar aqui para vocês? O que que era acontecer? Então, eu posso fazer 5 mais 9, né? O que que acontece se eu fizer a variável teste, que é uma inteira, que vale 5, somado com a variável aux, que é uma string que tem no texto oi? Erro, né? Não é suportado esse operando aqui para o mais. Não faz sentido um int de um lado e um str do outro, tá? Então, eu posso fazer teste que é um inteiro mais um número. Beleza? Ele consegue. E eu posso fazer em Python, aux, mais uma outra string. Porque isso, duas strings, quando eu coloco duas strings em volta do mais, para ele faz sentido, e é o que a gente chama de concatenação. Ele simplesmente gruda as duas strings, né? Então, virou uma única string, entre aspas também, né? Oi, tudo bem. Tudo grudado. Se eu quisesse que não ficasse grudado, eu preciso colocar um espaço. Tudo bem. Aí ele colocou, né? Então, a gente não... Isso é uma coisa realmente nova. Isso é uma coisa realmente de Python. De você poder pegar duas strings e grudar elas com um operador mais, tá? Então, é por isso também que eu gostei de... Eu preferi fazer aquela introdução ontem um pouquinho mais teórica para vocês entenderem essa questão de tipos. Porque o Python, ele é meio solto, de certa forma, né? A variável teste, no momento inteiro, tem o valor 5. Eu digo, eu posso agora começar a colocar um texto na elva. Tudo bem. Agora ela mudou, ó. Agora teste é do tipo str. Tem um texto lá dentro, tá? Então, é meio livre, né? Você vai ter essas variáveis e vai poder usá-las da forma que quiser. Então, a gente tem que entender, no fundo, o que está acontecendo para não fazer besteira aqui, né? Não fazer coisa errada. Imagina que você está nesse momento trabalhando aqui e, de repente, você quer... Ah, teste até agora era um inteiro e eu somava eles. A partir de agora não é. A hora que você começar a somar, pode dar ruim, né? Se você estiver somando com outro inteiro. Então... Ah, deixa eu também mostrar o que acontece quando você tenta escrever um nome de uma variável que não pode, né? Então, por exemplo, começando com um número. Ele vai dar erro também. Sintax invalio e tenta apontar também, ó. É bem ali que ele percebeu, né? Entre o 3 e o T que ele percebeu que estava errado. O que mais de variável que eu queria falar? Ah, sim. Então, a gente viu, né? Eu posso fazer uma variável, inicializar ela com um número inteiro. Então, isso aqui é uma constante de inteiro, né? 3, 2, 1. Eu posso ter variáveis do tipo float. Então, se eu colocar um ponto ali... Ó, ela já virou do tipo float, né? Lembrando que tem esse comandinho type que mostra para você qual que é a variável... Qual que é o tipo daquela variável, né? Variável... Então, esse 32.5 também é uma constante do tipo real, né? Quando eu coloco algo entre aspas duplas... No Python simples também daria uma string. Então, o teste é uma string agora, o tipo str, né? E isso aqui é uma constante do tipo string. E o último tipo básico que a gente viu é o tipo bool. E as duas constantes que tem para o tipo bool é false e true, né? Então, coloquei aqui false, né? Ele até tem uma cor diferente, porque é uma palavra reservada, né? Uma palavra bem... Você não pode, por exemplo, criar uma... Uma variável com esse nome, false. Se ele vai dar erro, né? False é um negócio dele, você não mexe nisso, não. A outra constante do tipo bool é true. E aí aparece aqui também. O tipo dela é bool, certo? Deixa eu ver... Acho que era isso que eu queria falar sobre variáveis para vocês. Lembrando que qualquer coisa me pergunta. Agora, também não dá só para ficar fazendo variável receber um número que você escreva no meio do código. A gente tem que ter os comandos lá de entrada e saída, né? Então, no Python, o leia, né? Que eu mostrei ontem é o input. E o escreva é o print, tá? A função input lê todo o conteúdo digitado pelo usuário até encontrar uma quebra de linha. O que significa que o usuário apertou enter, tá? Então, enquanto ele estiver escrevendo, ele vai poder escrever até que ele aperta enter e aí o conteúdo volta para você e você pode trabalhar com aquilo. E o que ela faz é devolver um string com esse conteúdo, tá? Então, vamos ver isso aqui na prática. Aí, opa, voltando, né? A sintaxe básica é isso. O identificador é igual, recebe, né? Então, eu vou ficar sempre falando recebe. A leitura disso é recebe, né? O identificador recebe input. O resultado dessa entrada aí. Então, eu realmente não tenho muita imaginação para nome de variáveis, tá, gente? Alt recebe input. Aqui no console eu vou dar enter. E se vocês observarem, todas as outras vezes que eu dava enter, ele mostrava o in em alguma coisa, né? E agora não. Por quê? Porque ele está parado ali esperando eu digitar alguma coisa, tá? Então, eu vou digitar um número aqui. Dou enter. Agora, ele saiu do estado de parada, porque eu dei o enter. E a variável aux, né? Tem o tipo str e tem o valor 6516. Então, a variável aux... Veja, quando eu peço para ver o conteúdo dela, ela é uma string, né? Então, não é porque o seu usuário digita um número que vai vir o número para você. Vai estar no tipo string. Mas você quer um número, né? Porque você quer fazer soma, multiplicação, divisão, eventualmente. Então, a gente precisa sempre para a entrada ter um tratamento a mais, tá? Quando a gente faz int, abre parênteses e coloca uma variável dentro, ou qualquer string dentro, eu forço essa coisa a virar um inteiro. Então, veja, saiu da aspas dupla. Eu vou pegar esse conteúdo aqui e colocar numa aux 2, tá? Então, int de aux. Para ficar mais claro, porque aparece ali no explorador, né? Então, olha, aux 2 é do tipo int e tem o 6516, tá? Então, sempre que a gente souber, olha, vai vir na entrada, em uma linha da entrada, vai vir um número. Então, é assim que eu vou fazer a leitura desse número, tá? Esse comando int não é para ser usado de qualquer forma. Então, eu consigo colocar nele aqui, né? Qualquer string e transformar ela num número. Mas se eu coloco um string, por exemplo, um número que tem um espacinho ali, deu algum erro na hora de digitar, sei lá, dá erro, né? Inválido, porque ele precisa receber... Por mais que é uma string que ele está recebendo, ele está aceitando, tem que ser um número só dentro daquela string, tá? Vai dar erro, certamente, se não vier algo que nem tenha números ali, né? Se eu souber que a minha entrada é um número real, né? Então, eu posso pegar aqui, olha, a minha entrada recebe um float. É a mesma coisa, agora, entre parênteses, o que eu quero transformar nesse número aí. Aí, aqui, o que eu vou fazer é já colocar o próprio comando de entrada ali dentro. Para não ficar usando duas, três variáveis para fazer isso passo a passo, né? Então, voltando, eu poderia fazer aux recebe input, passo o número de ponto flutuante. Então, olha lá, aux está no tipo str, 32.5. Aux 2 recebe float da input... Desculpa, float do conteúdo da aux. Aí, então, aux 2, agora, tem um número real ali. Para fazer, eu posso fazer um pouquinho mais direto. Aux 2 já recebe float na entrada. Então, agora, ele está esperando a entrada. Primeiro, ele vai fazer essa leitura. Então, eu vou colocar outro número agora. 2.54, 2.54. Ele já vai ler e já vai transformar num inteiro. Então, aux 2 já mudou, ó, para 2.54, né? Do tipo float. Beleza? Então, nos exercícios que a gente vai fazer, e em geral, vocês vão ter essa descrição. Olha, a entrada vai ser dada dessa forma. Vai ser... Na primeira linha vai ter um inteiro, na segunda linha vai ter um foco doante, na terceira linha vai ter um string mesmo, né? E aí, ótimo, porque o input já lê ela. Então, vai estar sempre descrito lá. Vai ter, agora, vai ter algumas entradas que vão estar assim. Na primeira linha vão vir três números. Ou, na primeira linha vai vir dois números inteiros e um terceiro que é ponto flutuante. Então, vamos fazer a leitura desse tipo de coisa. Na primeira linha já vai vir um número, seguido de outro número, seguido de um ponto flutuante. Então, quando eu faço essa leitura dessa forma, e é assim, a gente tem que fazer assim, não tem jeito, o que vai vir pra gente é um string com esses três negócios aqui. Então, eu não tenho esses três números em mãos. Eu recebi uma única string com aquele conteúdo todo, né? Então, dá uma olhadinha em aux, uma única string com tudo aquilo. Aí, a gente precisa fazer um outro tratamento aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um aux.split. Esse aux.split vai ter como resultado isso daqui, que é uma lista. Deixa eu colocar esse conteúdo. Então, como eu disse, né? Aqui, por ser um console, qualquer coisa que eu digitar, ele consegue ver na hora e mostrar pra mim. Mas, assim, a gente sempre tem que lembrar que isso aqui, eventualmente, vai ter que ir pra uma variável. Então, aux.2 vai receber aux.split. Tá aqui, aux.2. É do tipo lista. E tem essa coisinha aqui. Então, eu vou definir certinho, mais pra frente, que é o tipo lista. Mas, por enquanto, pra isso, eu não preciso que vocês saibam exatamente o que é. O que eu preciso que vocês lembrem é que precisa fazer esse split. E agora que eu tenho essa lista em mãos, eu preciso ainda acessar cada um, porque isso aqui não é um... Veja, isso aqui não é um inteiro. Eu quero o número 24 numa variável. Eu quero o 258 numa outra variável. Então, o que eu vou fazer é, por exemplo, o 24 representava a idade. Então, eu vou pegar e transformar. E eu sei que é um inteiro o primeiro número. Então, eu vou pegar nessa lista aux.2 e colocar um colchete zero. Isso vai estar dando pra mim, aliás, antes de eu fazer a coisa inteira, né? Lista aux.2. Vou mostrar aqui. É uma lista. Aux.2 na posição... É assim que a gente vê isso. Na posição zero dessa lista, é a string 24. Na posição 1... Desculpa. Aux.2. Aux.2 na posição 1 é o 258. Aux.2 na posição 2 é o 13.65. Mas tudo isso são strings, tá? Tá entre aspas aqui. O que que tá acontecendo de forma geral, né? Quando a gente fizer esse split, e colocar o conteúdo em algum lugar, quando eu fizer esse variável aí que recebeu essa lista. Na posição i, e esse é o comando completo, eu tô pegando o que está na posição i mais um lá, né? Então, eu fiz aux.0. Pegou o que tá na posição 1. Aux.1. Pegou o que tá na posição 2. Aux.2. Pegou o que tá na posição 3. Aux.i. Vai pegar o que tá na posição 3. i mais um, tá? Então, eu sei que na posição 0 do meu Aux.2, tenho um número lá. E eu vou transformar, então, ele inteiro. Então, eu vou lá na posição 0 dele. E mandar transformar isso no inteiro, tá? Então, a idade aparece aqui agora, ó. Do tipo inteiro. Contém o 24. Ele pegou, então, a string 24 e transformou no inteiro. O segundo era qualquer outra coisa. Tempo. Int. Aux.2. Na posição 1. Então, a variável tempo é inteiro. Tem o número 258, né? E a terceira entrada era um ponto flutuante. Então, eu vou lá na posição 2 do Aux. Mando transformar no float. Ah, eu coloquei a variável errada, né? Aqui é o Aux.2 que eu tô querendo. Então, agora em valor, eu tenho algo do tipo float. E é o 13.65 que tava lá, tá? Ah, eventualmente eu não precisava. Ah, o segundo ali era uma string mesmo, né? Então, o segundo que tá na posição 1 do Aux.2. Era uma string mesmo, tá? Então, fazer nome. Continua sendo uma string. E é o 258, né? Então, esse a gente também tem que aprender por causa dos exercícios, né? Então, vai vir lá. Na primeira linha vai ter tantos números. E aí, você sabe como fazer essa leitura. Eventualmente, eu não precisaria fazer tudo isso daqui. Eu poderia... Não, eu falo assim, não precisaria fazer passo a passo. Então, o que eu fiz? Eu fiz a entrada, recebe a input. Aí, eu li algumas coisas, né? Aí, eu fiz a entrada 2, recebe o entrada.split. Pra dividir. Então, deixa eu mostrar aqui, né? Entrada tá lá com a string só. Na entrada 2, eu dividi. E aí, eu vou pegar cada um, né? Então, o primeiro número é o entrada... É o inteiro que tá nesse entrada 2 aí, na posição 0. E aí, eu faço isso um por um, né? Do que tá ali. Então, a DQN1, né? Recebeu lá o 321. Eu posso fazer um pouquinho mais direto. Então, a entrada já recebe input.split. Então, eu não precisei, primeiro, colocar isso aqui numa variável pra depois fazer o split, tá? Em geral, a gente faz assim, porque não tem por que ter essa intermediária. Então, quando a gente faz isso, ele vai ficar ali esperando escrever uma entrada. E agora, a entrada, né? Que é essa variável que eu acabei de fazer receber esse input split de uma vez. Entrada já tá com a coisa quebrada ali, tá? Bom, eu tô... Na variável tempo, se eu quisesse que aparecesse um texto de segundos... Ah, então. Agora, deixa eu ver como é que tá a minha variável tempo aqui. Tempo é um inteiro, né? Então, agora eu não consigo mais fazer isso aí que você quer que escrevesse... Que escrevesse texto, né? O que eu poderia fazer, por exemplo, a minha variável tempo aqui é um inteiro, né? Então, tempo mais... Opa, em segundos... Vai dar erro, porque eu não consigo fazer isso. Mas eu consigo transformar o tempo de volta num string, usando também esse tipo de comando. str de tempo, agora ele virou um string. E aí eu consigo concatenar ele com a em segundos. Só deu ruim ali, eu fiz de propósito deixar sem espaço. Mas agora virou uma única string, 258 em segundos, né? Então, o cuidado todo é esse, né? Você lembrar o tipo daquela variável e isso pra conseguir fazer as operações. Aí, esse é o perigo também, porque Python permite muita coisa. Inclusive, na aula anterior eu descobri, por exemplo... Deixa eu ver. Ah, você recebe 8. Né? E agora a gente tem essa variável aux aqui com a string 8. E se eu fizer aux multiplicado por 4, por exemplo... Estou concatenando aux com ela mesma 4 vezes, né? Então, é perigoso você não ter certeza o que é isso. Eu não estou multiplicando um número por 4, né? Estou concatenando uma string com ela mesma 4 vezes. Beleza? Aqui nos slides, né? Que eu deixei lá, eu coloquei alguns exemplos desse, né? Usando o split, pra vocês poderem dar uma olhadinha depois também. Detalhando, né? Então, se eu precisar levar os números numa única linha, já faz essa leitura com o ponto split. E aí você vai transformando. Ah, o primeiro eu sei que é um inteiro, eventualmente é um float, né? Vai fazendo a transformação. Se for um número por linha, então, leia um número por linha. Então, basta... A entrada já pode ser transformada direto, porque eu sei que vai vir só um inteiro naquela linha, já pega e transforma direto no inteiro, tá? Ou no float, né? E a função print, finalmente, né? Que escreve algo na tela. Print é aquela coisa. Ah, não, não tem muito... Muito... Ah, ela tem sim. Daqui a pouco eu vou chegar muito floreio, eu ia falar. Mas ela tem sim. Então, print oi. Opa. Eu preciso fechar a... A... Quarêntese ali. Imprimir o oi, né? Print o conteúdo da variável aux. Que é oi também. Escolha ruim. E print o conteúdo da variável entrada. A variável entrada é essa lista e ele imprime daquele jeito mesmo. Print, teste, acho que existe. Teste é uma variável que tá aqui, né? Tem o valor true, beleza. Deixa eu limpar essa coisa toda aqui. Pra gente ver agora o que acontece aqui, né? Então, se eu andar a executar esse programa, ele não vai mostrar nada porque não tem um print. Então, print nome. Agora eu vou dar... Deixa eu limpar de novo. Quando executar. Ele imprimiu aqui, tá? Então, essa é a diferença de ter um código que não vai fazer nada, né? E ter um que vai ficar imprimido. Print x. Então, imprimiu o primeiro. Fez tudo na ordem, né? Ele fez algo, recebeu 39. Descobriu o tipo, mas não mostrou. Se eu tivesse colocado isso aqui dentro de um print, aí ele teria mostrado. Fez altos, recebeu 39. Mandou imprimir o tipo de altos. Int. A impressão aqui é um pouquinho diferente do que fazer no console, né? Fez nome, recebeu Carla. Fez o tipo de nome, mas não mandou imprimir. Então, não vai aparecer em lugar nenhum. Fez x, recebeu 5 mais nome. E aí, imprimiu o nome x. Tá? O que é interessante do print que eu vou mostrar aqui pra vocês? Eu posso colocar aqui, então, né? O valor... Aliás, deixa eu misturar aqui agora com o comando de entrada, né? Então, x vai receber um número que vai ser dado na entrada. E aí, eu vou imprimir. O número dado é... Eu posso imprimir assim. Print. O número dado é... E aí, um print x. Vamos ver o que isso aqui faz. Ele tá parado no momento, né? Porque eu estou pedindo uma input, tá? Então, sempre que você tiver input do seu código, você der um run aqui, ele vai ficar ali esperando você escrever, tá? Eu vou escrever aqui 25. E tá misturado um pouco isso aqui. Então, também tem que tomar cuidado. 25 aqui em cima foi o que eu escrevi. Agora, o que o programa escreveu é... O número dado é em uma linha e 25 na outra. E é o esperado mesmo, porque eu coloquei dois prints. Cada comando de print escreve todinho naquela linha. Se eu não quero, eu quero que o número dado é tanto logo em seguida, né? Então, o número dado é... E uma das formas de fazer isso é fazendo assim. O número dado é, tem vírgula x. Vou apagar isso aqui. Vou escrever agora 57. O número dado é 57, tá? Isso aqui, então, é simples o suficiente para resolver alguns dos problemas que a gente tem, mas não consegue resolver todos os problemas que a gente tem. Então, primeiro, vamos supor que a minha entrada não seja mais um inteiro. Deixa o x aqui mesmo. É um float. Né? Então, aí isso é um valor de alguma coisa em reais. O valor dado é... 56 pontos. E aí, o seu usuário digitou um monte de casas decimais. E esse é o valor dado, né? Mas, eventualmente, você quer realmente falar que aquilo é um valor, e não o número que o cara te deu. Então, você quer forçar que tenha duas casas decimais, porque um valor de alguma coisa faz sentido ser com duas casas decimais. Então, a gente precisa de uma coisa um pouquinho mais esperta aqui. Então, o que a gente vai fazer é escrever, e eu quero que vocês acostumem a escrever sempre dessa forma. O valor dado é... E aí, eu vou colocar um comando aqui dentro que vai falar para ele, substitua isso por um número. Então, porcentagem F, depois tem que vir porcentagem também, abre e fecha parênteses de novo, e o valor da variável. Então, o que a gente está falando aqui? Eu vou imprimir exatamente o conteúdo do que está aqui na string, do que está entre aspas duplas. Só que eu quero que você substitua o que está aqui pelo conteúdo da variável que está ali depois, tá? Então, por enquanto, não vai imprimir da mesma forma também. Então, por exemplo, 32.41. Vai imprimir exatamente daquela forma. Quero forçar duas casas decimais. Então, entre o porcentagem wet, eu vou colocar 1.2. E agora, eu vou escrever também isso aqui. Então, agora sim, ele forçou duas casas decimais e inclusive precisou arredondar, né? Porque 1.958 com duas casas decimais vai ser arredondado para 20, tá? Então, isso aí. Esse comando aqui é muito mais poderoso do que aquele outro. E é bom a gente aprender a usar eles, porque eles ajudam, assim, exatamente nesse formato aqui que eu quero que apareça. Então, por exemplo, deixa eu trocar agora, eu vou receber dois inteiros de novo, né? y recebe int, input. Os números são... Aí eu vou colocar... Agora, como é inteiro, é porcentagem d. Então, tem esse detalhe também, né? Se for porcentagem f, é porque float. Se for porcentagem d, é porque é inteiro decimão, né? Se for porcentagem s, é porque é um string. E agora eu vou chutar, mas depois a gente vê se funciona. A porcentagem d deve ser booleano, mas já a gente testa. Então, são porcentagem d e porcentagem d. Eu quero que imprima o x e o y, então eu vou vir aqui e colocar x e y. x, y. Vamos lá, então, vou entrar com dois números, o x numa linha, né? Que ele está esperando. Dei enter, agora ele está esperando o y. Y na outra linha, os números são 2561. Por algum motivo, pode ser que eu queira imprimir essas coisas grudadas, esses números aqui. Então, esse tipo aqui me permite... Usar esse formato aqui do print me permite fazer esse tipo de coisa, imprimir os dois números juntos. Então, 321, 15. Grudou os dois, tá? Naquela outra forma que eu escrevi para vocês, que talvez vários de vocês já possam ter visto, que é colocar simplesmente o x e o y na frente, eu não consigo ter esse controle mais. Ele coloca o espaço. Eu perdi o controle do que eu quero impresso ali, tá? Então, por isso que eu quero que a gente mantenha esse padrão de usar essa porcentagem aqui para forçar. Veja que o Splatter aqui e outras ideias, que são esses programinhas que ajudam a gente a escrever programas, eles costumam ser um pouco espertos. Olha, ele está já me mostrando, sem eu nem ter pedido para executar nada, que tem alguma coisa estranha. Então, presta atenção aqui. Está faltando alguma coisa nessa sequência, tá? Tem um porcentagem esperado ali, mas não apareceu. Por quê? Esse comando está dizendo que eu estou querendo colocar os valores de x e y em algum lugar, e na minha string não tem aquelas porcentagens lá. Então, ele consegue perceber. Daí o erro saiu. Beleza, gente? Nos slides lá vai ter alguns exemploszinhos também que vocês podem se lembrar dessas coisas depois. Ah, vamos fazer aquele teste lá do booleano, que agora eu fiquei... Então, a variável result recebe true. E aí você vai imprimir. A resposta foi porcentagem B. E o resultado. Não é B, não. Aí tem que ir ver depois. Deixa eu anotar aqui também para ver, porque eu fiquei de passar alguma outra coisa também para outra turma. E aí eu já também vou falar com vocês o que eu fiquei, né? Então, essas coisas aí que a gente vai... A gente... Eu mesma não sei realmente Python 100% não. Então, por isso que eu falo para vocês, não tem problema tentar não. Ah, eu chutei que era B, tenta lá. O legal do console é justamente esse. Você... E será que... O que será que vai acontecer se eu mandar imprimir esse número aqui? Vai arredondar para cima ou para baixo? Testa ali um exemplo que aí você vai entender se ele vai arredondar para cima ou para baixo, tá? Uma coisa que eu comentei na outra turma é assim. Vocês estão vendo que aqui toda hora que eu preciso que eu fico aqui mexendo, né? Então, ah, aqui agora alt vai valer alguma coisa. Isso que eu estou criando no console, que são essas variáveis alt, nome e result, misturaram com essas variáveis x e y que eu coloquei ali, né? Quando eu executei o código. Mas elas não têm mais relação, porque o x não existe aqui, ó. Ah, desculpa, ele existe porque eu mandei ele executar. Falha minha. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes você vai ficar confuso. Você está testando alguma coisa aqui, né? E não é a mesma variável de lá. Então, sempre tem esse costume de mandar limpar ali naquela lixeirinha. E aí ele passa essa barrinha aqui, começa a vida nova. Só que, na hora que a gente dá um run, tem um jeito de mudar a configuração aqui do Spider, para quando você clicar no run, ele automaticamente puxa a lixeirinha ali para você, tá? e depois eu vou pesquisar como é que faz isso aqui. E aí eu passo para vocês. Tá tudo bem? Aquela coisa, se vocês me mandarem perguntar ali, eu acabo falando um monte. Voltando aqui. Então, deixa eu comentar um pouquinho de como é que são as expressões aritméticas. Funcionam da mesma forma, né? São expressões que têm valores numéricos. E a gente tem parênteses, tem soma, subtração e divisão. Então, no Python, a soma é com sinal de mais, subtração menos, multiplicação vai ser o asterisco, divisão vai ser o barra, divisão inteira vai ser barra, barra, resto da divisão inteira vai ser porcentagem. E eu estou indo da ordem do que menos importa para o que mais importa, né? Tem o inverso aditivo, né? Então, trocar o sinal de um número. E o Python oferece exponenciação, que é quando você coloca dois asteriscos, um em seguida do outro. E, claro, parênteses. Sempre na dúvida, uso parênteses, né? Então, uma coisa legal aqui do console também é que você... Aliás, eu nem falei muito aqui do... do Rappel, né? Mas o Rappel também funciona como um console aqui. Então, tudo que eu estou fazendo lá, vocês podem ficar testando aqui também. Desculpa, esqueci de falar. Então, esse teste, queria variável teste, quero ver o tipo da variável teste, né? Ele também mostra. O que eu não consegui fazer é quando você... E aqui do lado ele também tem um arquivinho de texto, né? Quando você apertar Run, ele deu um erro. E eu preciso descobrir como é que isso funciona. Mas a ideia seria basicamente aquela, você ter de um lado o seu arquivo de texto, que eventualmente se inscreveu um monte de coisa e você quer executar, aperta o Run. Do outro lado você vai ter o console que você pode ficar testando. E vai ter a saída do seu arquivo de texto, assim que eu possa criar um arquivo de texto. Voltando. Ah, sim, eu queria mostrar essas continhas, né? Ah, então, rapidamente. Em geral, e aqui principalmente nos arquivos de texto, se eu fizer x mais y, deixa eu até executar aqui para vocês verem, então, 5, 6, os números são 5 e 6. Esse x mais y que foi feito foi totalmente ignorado, porque não foi parar em lugar nenhum, não foi para uma variável, não foi para... não mandei ser impresso, né, com o print. Então, quando você está no arquivo de texto, não faz sentido só fazer x mais y. É sempre isso e manda imprimir, ou isso e bota numa variável, né? Porque agora que eu coloquei um print, ele mandou realmente imprimir. Agora, no console, eu posso fazer... Opa, 6 mais 5. Ele consegue. Então, o console até serve como calculadora, eventualmente. 9 dividido por 4. 2,25. 9 divisão inteira por 4. 2. Resto da divisão de 9 por 4. 1. 9 elevado a 4. 6.561. Tá? Então, o Python tem essas operações aí. O mais diferente deles, realmente, é a exponenciação, que em geral não é oferecida facilmente por outras linguagens. Ah, e tem essas... Os símbolos fazem sentido para strings aqui, né? Eu coloquei que o operador mais funciona como um concatenador, né? Então, faz sentido você fazer uma string mais outra. Também faz sentido, então... Oi mais eu. Faz sentido que ele transforma aquilo numa string só. Também faz sentido multiplicar uma string por um número. Vai gerar uma string também, né? Então, tem que tomar esse cuidado. As expressões relacionais são as mesmas, só que a gente tem que ver como é que se escreve o operador, né? Então, quero testar se duas coisas são iguais, eu uso dois símbolos de igual, né? Porque um símbolo de igual está já... tem outro significado, que é a atribuição, né? Maior igual, não tem na nosso teclado, maior com um risquinho de igual embaixo. Então, é maior logo grudado no símbolo de igual. E o diferente é exclamação igual. Isso, exclamação. Então, 5 é igual a 6? Falso. 5 é diferente de 6, verdadeiro, né? 5 é maior do que 6? Falso. 5 é maior ou igual a 6? Falso também. Continua, né? Certo? Então, é isso, né? As operações relacionais têm resultados... o resultado, né? As expressões relacionais são valores lógicos. Ou é true ou é false. Então, é importante, né? Não confundir a operação de igualdade com atribuição. Faz toda a diferença. E as expressões lógicas, que são as três lá que a gente viu. A escrita delas aqui é em inglês. End, or e not. E funciona da mesma forma, né? Para o end ser verdadeiro, tem que ter duas coisas ao redor dele que são verdadeiras. Para o or ser verdadeiro, basta que alguma das coisas que estejam ao redor dele seja verdadeira. Esse exemplozinho aqui, que eu deixei, vocês podem testar depois. Então, frio está recebendo uma entrada. Então, está recebendo uma string, né? E eu estou esperando que a pessoa diga S ou N, se estiver frio ou não. Sim ou não. Chuva também. S ou N, se estiver frio ou não. E aí, eu estou fazendo uma operação toda aqui, colocando o valor dela na variável tempo ruim. Então, essa operação, como é uma operação lógica, né? Porque tem um more, na variável tempo ruim vai estar um true ou um false, tá? Então, eu comparo se o conteúdo de frio é exatamente a string S. Eu comparo se o conteúdo da variável chuva é exatamente a string S. E faço um load isso, né? Qualquer um, se estiver frio ou estiver chovendo, tem o que estar ruim, né? E é isso. Comentários, só para falar também, existe uma forma de você colocar esses textos extras no meio do seu código para ajudar os leitores, né? Então, qualquer conteúdo entre o símbolo de hashtag e o final da linha vai ser completamente ignorado. Ele serve justamente para ajudar as outras pessoas explicando coisas. Tanto você, quando você eventualmente voltar a olhar para esse código e não tiver mais ideia do que estava acontecendo. Para outras pessoas também. Eventualmente, no momento sou eu que vou ler seu código, é bom você colocar alguns comentários lá. Mas, eventualmente, você está trabalhando em algum lugar, se você está trabalhando com outra pessoa, é bom você avisar essa outra pessoa do que você está fazendo, né? Então, voltando aqui no spider, né? Vou colocar aqui um comentário. Lendo a idade de alguém. E aí, lendo o valor. Então, você coloca esse comentário aqui. Na hora que você executar, não vai fazer diferença nenhuma, mas faz diferença para a leitura. A gente tem sempre que ter em mente que isso aqui é um texto, né? É um arquivo de texto. Então, ele tem que ter um mínimo de explicações. E, beleza. Terminei aqui, acho que num tempo razoável. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida agora, eu vou mostrar. A gente vai começar a discutir sobre as ferramentas que a gente vai estar usando aqui, né? O Moodle. Vou falar um pouquinho sobre esses exercícios de apoio. E uma outra ferramenta que é o URI aqui, né? Todo mundo vivo? Sim, professora. Tudo certo aqui. Deixa eu baixar isso aqui. E abrir o... Moodle. Vamos começar pelo Moodle. Todas as outras coisas estão lá também. Então, vocês agora estão matriculados nessas duas, né? A nossa e a da coordenação. Deixa eu abrir a nossa aqui primeiro. Visualizar como vocês visualizam. Pronto. Para ter certeza que vocês realmente estão vendo essas coisas, né? Então, aqui eu comecei a colocar lá o material das aulas, né? Os slides e os vídeos. E eu tenho esses outros sete tópicos. E eles vão ser... E sendo recheados durante o quadrimestre, tá? Então, esse primeiro aqui, comando sequenciais e modularização, vai ter os... As tarefas, as atividades que valem nota na nossa disciplina. Todas elas podem ser feitas com base nos conteúdos das aulas que a gente viu. Mais do que isso, das aulas 1 a 5, olha. Mas, mais especificamente, tudo que eu mostrei ontem e hoje para vocês, já dá para fazer todos os exercícios que vão estar aqui. Então, até o fim de semana eu vou colocar os outros. Mas, esse aqui é um deles, Terra Plana. E tem esse homenzinho com computador aqui. Ele é um exercício de programação, né? Ele é um dos EPs. Eu vou colocar outros dois. Então, a gente vai ter ao todo três EPs do tópico 1. E eu já vou abrir para mostrar para vocês como é que é. Eu já coloquei esses exercícios de apoio aqui, que não valem nota, mas são extra lá para vocês terem mais atividades. E eu vou colocar um quinto arquivo aqui, até o final da semana, que é um outro arquivo de PDF. Que são os exercícios teóricos que valem nota. Então, esses exercícios de apoio não valem nota. Então, ali como extra para apoio de vocês mesmo. Vão ter três EPs que valem nota. E um último, ET, que é o exercício teórico que vale nota. Mas não precisa se desesperar, né? Eu vou colocar com o tempo aqui. Já está pronto, né? Vou até mostrar a carinha para vocês daqui a pouco. Deixa eu ver esse exercício de apoio para mostrar. Então, nos próprios exercícios de apoio, eu coloquei alguns exercícios teóricos. Então, eles são parecidos com os que eu vou cobrar, tanto nos ETs quanto na prova. Mas eu também coloquei alguns exercícios de apoio práticos. que vocês podem usar nesse outro site aqui. Fiquem à vontade para quem quiser usar. Esse site URI, deixa eu abrir. Para realmente usar ele e usar como testador aqui, ele é o que a gente chama de um julgador. Ele tem até no nome dele, Judge. O que a ideia é ele apresentar alguns problemas para vocês. Eles têm muitos problemas aqui, deixa eu abrir. E estão classificados, né? Então, problemas para iniciantes de matemática, de geometria computacional. E aí você vem e tem uma lista aqui de vários problemas, tá? Cada um que você for abrindo vai ter uma carinha dessa daqui. A descrição do problema na esquerda aqui. Ele explica qual é o problema. Fala exatamente como é que vai ser entrado. Tem dois valores inteiros. Fala exatamente como é que tem que ser a saída. E dá alguns exemplos, né? Então, pelos exemplos, apesar de não estar bem descrito aqui, mas pelos exemplos eu consigo ver que é um número inteiro por entrada, né? Por linha, desculpa. E a saída tem que ser exatamente nesse formato. Aqui você não pode errar uma vírgula aqui, que ele vai falar que a sua resposta está errada. Então, se você quiser dar X maiúsculo, é X maiúsculo que você tem que colocar. X maiúsculo vai dar errado. E ele até deixa aqui do lado já um lugarzinho para você escrever o código fonte, tá? Então, eu vou escrever em Python. Então, o problema é ler dois inteiros e efetuar a soma deles, atribuindo o resultado na variável X e imprima X conforme apresentado abaixo, né? Que é com essa... X maiúsculo, espaço, igual, espaço, número, né? Então, aqui eu posso ver... A A vai receber o inteiro, que está numa linha só. Então, eu posso já fazer... Transforme inteiro o conteúdo da entrada daquela linha. B recebe o inteiro, transforma inteiro o conteúdo da entrada daquela linha. A variável X vai receber a soma dessas duas. E eu vou mandar imprimir a variável X, mas naquele formatinho, né? Então, X é igual a um valor ali, que agora eu vou substituir, né? Pelo conteúdo da variável X. Certo? E aí... Beleza, enviar. E aí ele está testando a minha resposta, né? Fica demorando aqui um pouquinho. Porque ele está testando o meu programa com vários A's e B's, né? Meu programa se dispôs a receber dois inteiros A's e B's. A e B, né? E ele está botando um monte de testes, rodando o meu programa com um monte de testes. E está até demorando mais do que normal. Espero que eu fiz alguma coisa errada aqui. Não. Deu certo. Só demorou um pouco mais mesmo. E aí ele mostra aceito, né? Eventualmente, se você errar, ele vai falar ali, ah, deu erro, mas ele não vai te mostrar qual foi os dois inteiros que você recebeu que deu errado, tá? Então, o URI, ele é muito legal para vocês treinarem porque ele tem muito, muito problema mesmo. Então, eu deixei aqui, deixa eu voltar, né? Naquela lista de apoio, eu citei alguns números aqui que eu tenho certeza que para fazer eles, vocês só precisam fazer continha e ler e escrever, tá? E aí você pode sempre trocar lá o XXX do final por algum desses números, tá? Então, é mais assim, de apoio mesmo para vocês. Para quem estiver aí com a semana livre, vocês quase não têm disciplinas para fazer, tem mais exercícios aqui se vocês quiserem. Mas voltando, então, na nossa aqui vai ter os exercícios práticos que eu vou colocar até o fim de semana e eles vão ter essa carinha aqui, deixa eu ver. Esse já é o primeiro, de fato. Vai ter um texto ali explicando. Se eu tiver muita coragem, às vezes o texto vai ser um pouco mais longo, assim, uma historinha, senão vai ser só faça tal coisa mesmo. E aí vai sempre ter um pedacinho da entrada, ó. A entrada vai ser composta disso aqui, um por linha, ou todos na mesma linha, então vai estar sempre explicadinho. A saída deve mostrar isso e isso com uma casa decimal de precisão, né? E aí tem exemplos também, né? O primeiro dos testes, se você mesmo, quando você fizer esse programa, se você entrar com esses dois números, tem que sair exatamente isso aqui, né? E tem umas observações que eu quero que vocês prestem muito cuidado para cumprir. Então, tem gente que já sabe programar e eventualmente vai olhar para esses exercícios e falar, ah, eu saberia fazer com com condicional e repetição. Não pode, né? E isso vai ser tudo avaliado no Moodle. A gente já vai fazer um exemplo para mostrar como é que vai funcionar. Você tem que incluir o seu nome, o seu RA e uma breve descrição dos objetivos do programa. Rapidinho, assim, só para ficar claro que você sabe o que você está fazendo ou está querendo fazer, pelo menos. Seu programa não pode usar outros comandos que não sejam os que eu já dei e deve estar estruturado no meio de funções. Então, vejam, nos exercícios que eu vou cobrar de vocês, eu estou pedindo isso aqui, só que funções eu vou dar semana que vem, né? Então, não precisa se desesperar, mas vocês já conseguem fazer esse exercício sem usar essas funções. Só usando os comandinhos de um lado e do outro. Vai fazer muito mais sentido isso aqui semana que vem. Mas, no meio tempo, você pode resolver sem usar, tá? Só que a última versão que você mandar, que é a que eu vou realmente ir lá depois e vou olhar, né? Se vocês estão realmente seguindo essas regrinhas ali. Porque, por mais que vocês acertem todos os casos de teste, se não estiver seguindo aquelas regrinhas ali, eu vou considerar errado, tá? Então, esse é o nosso Moodle, né? Que eu vou preencher daqui a pouco com as coisinhas que a gente vai realmente valer aqueles 45%, né? O grosso da nossa nota mesmo. Já no Moodle da coordenação, então, deixa eu voltar aqui no painel, né? Moodle da coordenação que vocês têm por aí também. Ele tem essa cara. Tem aqui algumas instruções pra quem quiser olhar depois, mas eu vou fazer com vocês um. Então, a ideia é usar o Moodle como julgador. Ele tem um julgador ali dentro dele, tá? Aí, ele também tá dividido nesses tópicos, tá? Então, ó, sequencial. Porque todos os exercícios que estão aqui, eu consigo fazer com o que eu já dei pra vocês ontem e hoje. Condicional. É só quando a gente aprender a fazer condicional que vai conseguir fazer esses exercícios. Então, tomem cuidado disso também. E aí, como eu disse, isso aqui não está valendo nota pra gente na disciplina, mas eu vou usar depois como bônus, dependendo de quantos você quiser. Então, deixa eu mostrar finalmente como é que a gente vai usar esse negócio, tá? Então, primeiro, primeiro mesmo, aqui é bem simples. e escrevo um programa que mostre a mensagem Alô Mundo, tá? Então, esse é super simples, mas eu vou fazer como eu espero que vocês façam mais pra frente. Então, eu vou vir aqui no meu spider ou no seu programa aí favorito. Deixa eu colocar ali, né? Meu nome. Não coloquem só o primeiro nome, né? Seu RA. e um texto, né? Esse programa imprime Alô Mundo. Então, esses primeiros, em particular, são muito simples, né? Mas, eventualmente, você vai precisar escrever um pouquinho mais. Então, ah, esse problema, esse programa resolve o problema tal, né? O problema de ter que sair coisas em imagens. Então, você escreveria esse tipo de coisa ali. Esse só tem que imprimir mesmo, então vamos lá. print Alô Mundo. E tem uma exclamação lá, tá? Testa o seu programa aqui. Ele tá realmente imprimindo Alô Mundo, né? Então, beleza. Eu vou salvar ele. Eu vou lá em File e salvar como pra garantir que ele vai passar... Ai, gente. Tira essa coisa da frente. Pra garantir que ele vai salvar em algum lugar que eu lembre depois, né? Eu costumo ter esse workspace aqui. e eu criei... Já tava trabalhando na aula anterior, né? Eu chamei ele de ep1 underline 1, que é exatamente o nome que tá lá. Então, eu vou salvar aqui. Como eu já tinha, ele deu essa reclamação. Sempre procure colocar esse py, né? Porque é pra... Pro seu sistema saber que ele é um programa Python. Vou voltar aqui e enviar. escolha um arquivo. Ep1. Enviar esse arquivo. Ele vai me mostrar aqui. Tem certeza? Quero enviar mesmo. Vou continuar. Continua. Pode enviar esse arquivo. Enviar não significa que foi avaliado. Ainda tem esse botão aqui. Então, vocês têm que tomar cuidado nessa hora de realmente pedir pra avaliar, tá? E agora ele tá fazendo os testes. Nesse aqui não tem muito o que fazer porque eu não tô nem passando a entrada pra esse programa. Ele só tá mandando realmente imprimir. A sua nota foi 10. Tem um resultado aqui, ó. Sumário dos testes. Que é um teste. Passou nesse teste, tá? E esse... E o Moodle também me permite editar aqui, tá? Eu não gosto de usar esse editar porque eu acho que vocês acostumando a usar uma outra IDE facilita muito mais do que usar o editor que tá sendo oferecido aqui do Moodle. mas ele existe, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Ele tem... Ele tem esse botãozinho aqui, né? Com essas duas setinhas. Quando eu clicar ele vai ficar maior na tela. Pelo menos isso porque senão fica muito pequeno demais. Vamos supor que eu errei aqui, né? E escrevi Hello World. Então, a hora que você modifica aqui ele permite que você salve lá em cima. Salvei. E ele abre a possibilidade de fazer a avaliação. Tá? O avaliar dele é essa... É o comandinho ali de... Aquele tiquezinho ali. Você tá avaliando. Deu errado, né? Então, olha... Não tinha entrada mas o seu programa imprimiu isso daqui sendo que o que eu esperava era isso. Tá? Então, nos outros também isso aqui vai fazer mais sentido. Então, ele mostra pra você qual é o caso de teste onde o seu programa falhou. Deixar eu... Aí, clicando de novo, né? Nas flechinhas lá ele vai sair dessa tela cheia aqui pra gente poder voltar. Então, voltar na parte do sequencial. Vamos fazer mais um. Médio de três notas. Eu vou deixar vocês fazerem isso aqui porque esse aqui ainda é mais simplesinho. E depois eu vou apontar outros dois que são bem mais legais. Então, esse aqui ainda é pra vocês treinarem o que é Python, como escrever, como fazer essa leitura e tudo mais. Programa simples. Tem que ler três notas e calcular a média. Entrada são três valores e a saída é a média com duas casas decimais, né? Então, veja que pelo exemplo também é um número por linha e é um número de ponto aduante e a saída é um número com duas casas decimais. Então, vou dar uns minutinhos aí pra vocês fazerem com calma, né? Qualquer coisa dá um grito. E aí Obrigado. 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 Tá, então agora esse programa imprime média de três números. Então, a gente precisa ler os três números, né? E eu sei que eles vão ser ponto flutuante e vão ser um por linha. Então, a nota 1, que eu vou chamar de N1, ou pode chamar de nota 1, né? Até um pouco mais descritivo. Vai ser um ponto flutuante e eu posso, sem medo, aplicar isso na que for dado na entrada, porque eu sei que aquela linha só vai ter aquele número. Nota 2 também. E nota 3 também. Beleza, agora eu preciso calcular a média, né? A média de uma quantidade de X qualquer de números é somar esses números e dividir por X pela quantidade. Então, nota 1 mais nota 2 mais nota 3, dividido por 3. E a divisão mesmo, né? A divisão inteira, nem nada disso. Pronto. N agora eu tenho a média e eu preciso imprimir isso. Print. Com o formatinho, exatamente duas casas decimais. Daí, porcentagem N, que é o que eu quero que seja impresso. Tá? Outra coisa interessante do Spider é, por exemplo, vamos supor que eu esqueci. Aqui, eu coloquei só ponto 2. Do Spider e também outros programinhas que cuidam, assim, de código. Ele mostra que é uma coisa errada na sua escrita. Isso é um erro sintático, né? Porque, assim, tinha que estar escrito dessa forma e eu já estou detectando que não. Então, erros de sintaxe, ele, na maioria dos vezes, vai conseguir detectar. Esqueci um parêntese ali, já está tendo um erro mesmo. Um X, que é algo muito, muito, muito errado. Mas, veja que ele também só foi dar o erro lá na outra linha, né? O problema está na linha 10 e ele foi dar um erro lá na outra. E aí, aqui, faltaria o F, né? E aí, tudo bem. Então, erros sintáticos, que é exatamente na forma de escrever as coisas, essas ideias, né? Esses programinhas conseguem ver. Agora, se você errou, né? Na sua... Na hora de passar. Então, aqui eu fiz uma divisão inteira. Ele não vai perceber. Você só vai perceber quando você ficar testando, né? Ou enviar lá para o testador, no caso do Moodle. Fiz o meu programa. Vou salvar como, né? Save. Agora é o EP2. E o mínimo que você tem que fazer, gente, é executar ele aqui, para ver se está executando, se não deu nenhum erro mesmo, testando esses valores que foram dados aqui. Então, eu vou colocar 8.7, 4, 5.5. Escreveu 6.07. Beleza, né? Então, tudo bem. Esse programa é simples. E ele funcionou para os exemplos que me foram dados. Então, beleza. Estou confiante de que ele vai funcionar aqui também. Não tem limite de você ficar enviando coisas no Moodle, mas não é para ficar usando também como testador, assim, para... Se você pode fazer algumas coisas fora, tá? Enviar. Com certeza enviar. Continuar. Quero enviar mesmo. E avaliar. Então, a nota 10 de 10, tinha 4 testes e 4 funcionaram. Então, eu vou pedir para vocês não ficarem usando esses comandos já prontos do Python, porque eu quero rever se vocês entenderam esses comandos básicos. Então, essa é uma boa observação, né? O Python já teria comandos que fazem média, comandos que fazem um monte de coisa, mas eu não quero que vocês usem ele, tá? Então, é realmente só essas coisas que a gente vai vendo. Deixa eu editar aqui. Inserir alguns erros para vocês verem, né? Quando passou, passou. Ele não vai mostrar nada aqui. Então, vamos ver aqui o que aconteceria se eu fizesse sem, por exemplo, colocar o porcentagem 2. Tem que salvar. Aí ele libera a variação. Olha, ele passou em 2 e está mostrando que o 3 e 4 falharam. O 3 tinha essa entrada aqui, você mostrou isso aqui e era esperado isso. Então, sabendo como é que a entrada onde o seu programa falhou, você faz um novo processo de escrita aqui. Olha, então, deixa eu ver aqui no meu, né? Como é que o meu programa age quando ele recebe aqueles valores. Aí você dá uma olhadinha em como é que ele está funcionando com cada variável, né? Porque aqui você tem esse poder, né? Então, você consegue testar, né? Para ter calma, para ver por que está falhando. Esse erro, Mariana, eu acho que pode ser porque você esqueceu do ponto py. Então, se o seu arquivo não tiver a... Quando você salvar lá, né? Cadê? Na hora de salvar, você mesma tem que escrever, talvez, não sei se ele coloca aí, mas tenha certeza que ele escreveu esse ponto py, porque ele está falando que ele não sabe o que fazer com esse tipo de arquivo. É porque ele não sabe o que é do Python. Então, salva aí de novo, né? Vai no salvar como? Ou mesmo vai lá na pastinha e muda o nome para ficar com o ponto py depois. Aliás, isso é uma boa. Deixa eu lembrar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Sair daqui. Como eu disse, né? Tem esse editor. E você pode, a princípio, vir... Operações matemáticas. Direto no editor aqui, ao invés de criar um arquivo. O que eu não recomendo, como eu disse, né? Então, quando você vier direto no editor, ele vai falar, ó, criar um novo arquivo. Então, vou criar um novo arquivo, que é o ep... É do tópico 1, mas é já o terceiro exercício, ponto py. Então, isso é realmente uma chatice que tem que ter. Então, a gente tem que colocar o ponto py ali. Agora, em teoria, poderia vir aqui e escrever o teu código aqui e tal. Então, assim, realmente, tem várias formas, né? Várias ferramentas para vocês escreverem o código. Eu realmente recomendo que se você tiver essa oportunidade de... De instalar aqui o Python, você instala... O Spyder, né? Você instale. E se você não conseguiu, depois você manda mensagem no Discord, qualquer coisa assim, para a gente tentar deixar tudo certinho. Pior, pior, pior dos casos, você teria ainda o próprio Moodle, né? O que já salvou, você estava fazendo no Spyder? Onde que você escreveu esse código aí? Ah, você foi direto no Moodle. Então, deixa eu ver. Meu Deus. Vamos ver. Eu salvei esse aqui. Como é que a gente criou um novo, né? Acho que esse maisinho aqui. Não. Deixa eu aumentar isso aqui para todo mundo ver. Uma vez que eu criei errado, tem um mais aqui. Cesta de arquivos. Renomear. Parece uma... Mas tem que apertar esse maisinho ali, né? Se você não tiver com o maisinho apertado, não vai nem aparecer. Daí aparece o lapizinho. Aí eu consigo alterar. Beleza. Também dá até para excluir, né? Tem uma lixeirinha aqui para você excluir o arquivo como um pouco. Se derram. É muito errado. Então, está mais claro, pessoal? Tem então esse Moodle, essa página inteira no Moodle, né? No curso inteiro. Dá coordenação com vários exercícios de cada grande tópico para vocês treinarem. A gente vai usar em aula, que nem eu fiz hoje, né? Então, tem aquelas aulas de exercício mais para frente. Gente, vocês podem até gravar alguns aí, assim, ó. No dia daquela aula, você fala, ah, professora, faz com a gente aí. E a gente pega para fazer. E para a gente, isso aqui vai valer só como um extra, né? O que realmente vai valer nota está na nossa. E vai ser incluído bem aqui, até o fim da semana. Aliás, deixa eu falar também. Então, aqui, o Terra Plana é a mesma coisa, né? Vai ser, tem o envio aqui, editar e tal. Mesma coisinha, tá? Agora, o uso de parte teórica. Deixa eu mostrar aqui. Eu comecei a fazer, mas está desatualizado, porque tem quatro exercícios. E eu vou liberar um PDF, então. E vocês vão me entregar também um PDF, porque esses da parte teórica, vai ser por escrita. Então, está aqui as instruções também, ó. Não use outros comandos, só use os que a gente viu. As soluções devem ser feitas à mão, seja em papel ou algum dispositivo como tablet, blá, blá, blá. Mas se você não puder fazer à mão, pelo amor de Deus, vai ficar sem fazer, né, gente? Só me avisa para dar tudo certo. E aí, se você fez, escaneia soluções e crie um PDF. Tem esse programinha que é o CanScanner, que tem todos os Androids. Se alguém, por acaso, tiver um iPhone, vocês vão saber se virar também. Mas tem o CanScanner, eu acho, que para o iPhone também. Mas Android, eu tenho certeza, né? Então, você aponta o celular para o papel e ele escaneia. Você gera um PDF ali mesmo e me envia de volta pelo próprio Moodle, tá? E os exercícios são bem na mesma linha do que está nesses exercícios de apoio que eu deixei lá, tá? Só que vai ter quatro aqui em vez de três, né? Por isso que eu ainda nem mandei para vocês. Mas vai estar disponível aqui daqui a pouco. Daqui a pouco, não. Até o final do semana. E é parecido com os exercícios de apoio, como eu disse, né? Então, a ideia é vocês aprenderem a fazer aqueles testes de mesa e tudo mais. Certo? Dos exercícios aqui da coordenação, eu gostei bastante. Acho que vale muito a pena. Se vocês olharem para esses quatro primeiros aqui, é a aplicação das continhas, basicamente. Então, fazer operações matemáticas. Está literalmente pedindo para você imprimir a soma, a subtração, a multiplicação, tá? Não, não, né? Dos números. Tranquilo de fazer. O que mais vai, talvez, enroscar é realmente essa coisa de como é que é a entrada, como é que é a saída, né? Mas esse cinco aqui e o sete, eu gostei bastante por eles, porque eles envolvem vocês pensarem um pouquinho, um pouquinho além, talvez. Não é super direto como resolver. E, em particular, o sete. Então, eu deixei ele destacado aqui e como sendo a última coisa da última turma. E é aquele esquema. Eu vou deixar de tarefa para vocês e gostaria realmente que vocês tentassem fazer. Ele não é super simples. E ajuda, e eu gostei dele também, porque ele ajuda vocês a perceberem uma coisa. É o seguinte, esses comandos que eu dei ontem e hoje, são todos os comandos sequenciais básicos. Existem, como eu disse, ainda os comandos condicionais e os de repetição. Com tudo isso, dá para fazer qualquer problema. Qualquer resolver, né? Qualquer problema, resolver qualquer problema possível de ser resolvido. Esse aqui, em particular, também dá para fazer com todas essas operações que a gente já viu. Mas, até agora, todos os exemplos que eu fui dando eram simplesmente, realmente, fazer a continha, né? Soma dois números, faz a média, não sei o quê. Então, o exercício mesmo já estava falando para você a resposta. Faz a média aí, né? Então, é só somar esses números e dividir. Ou, que nem aquele último que eu dei ontem. Descobre qual é o maior desses números e está aqui a conta que descobre qual é o maior desses números, né? Esses aqui, não. Então, essa é a parte legal de algoritmos. Vocês perceberem que não é simplesmente saber os comandos. Porque os comandos são simples. É fazer soma, é fazer o end, é ler e fazer escrita e acabou. Agora, como juntar esses comandos na ordem que o negócio faça sentido, né? Que realmente responda o problema que você está querendo. É aí que gasta um pouquinho mais de tempo. Então, eu vou deixar esse aqui de tarefa para vocês. Claro que vocês já podem ir perguntando coisa agora, mas principalmente a ideia é vocês tentarem fazer. E vai me perguntando pelo Discord, vai me tirando dúvida. Semana que vem tem atendimento. Tem as aulas de exercícios, né? Que explicitamente vão ser as aulas para resolver exercícios. Então, a gente vai ter oportunidade de fazer. Mas eu gostaria que vocês tentassem, né? Para entender realmente onde que está a dificuldade dessas coisas. Então, tá. Para a aula de hoje que eu tinha previsto era só isso. Como sempre, a segunda aula sai muito mais rápido que eu falo. Mas eu já sei mais o que eu vou falar. Mas eu falei tudo que eu tinha planejado. Então, se vocês tiverem dúvida, eu vou estar por aqui. Se não tiver, eu também vou estar por aqui. E aquela coisa, quem não conseguiu instalar nada, conseguiu fazer nada, me avisa. Não fica aí sofrendo muito. Vou parar a gravação. E obrigada aí a todo mundo que veio.